Propaganda do governo. Os gastos excessivos de Michel Temer com propagandas publicitárias estão no comentário político de José Lopes Feijó. O governo Michel Temer está gastando verdadeiras fortunas em dinheiro público para fazer publicidade nos principais meios de comunicação, monopolizada, controlada por cinco famílias do Brasil, no sentido de tentar convencer o povo brasileiro que as suas ações e as suas políticas são benéficas para o Brasil. Por exemplo, neste final de semana que passou, ele comprou a capa de três conhecidas revistas para tentar convencer o povo brasileiro que a reforma da Previdência é boa e necessária. A reforma da Previdência que é absolutamente rejeitada pela maioria esmagadora da população brasileira. Está gastando uma verdadeira fortuna nos meios de comunicação do Rio de Janeiro para tentar convencer o povo que a sua intervenção militar na segurança pública, que tem um claro corte de classe e é voltada para reprimir a população pobre. Está correta. O problema é que por mais que gaste dinheiro nos meios de comunicação, quem sabe até para tentar comprar a boa vontade desses meios, coisa que ele não precisava fazer, porque afinal de contas, esses meios de comunicação e os seus proprietários apoiaram o golpe de 2016, esses meios de comunicação e seus proprietários apoiam a agenda de retrocessos do governo de Michel Temer. São favoráveis a coisas como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a invasão militar das favelas do Rio de Janeiro. Eles apoiam esse tipo de política, a política do retrocesso. Michel Temer tenta construir, através da publicidade, uma imagem boa. Mas a verdade é que a realidade e os fatos teimam em atropelar o mundo de fantasia da propaganda de Michel Temer. Pesquisa recente mostra que na cidade de São Paulo existem hoje 1 milhão e 800 mil trabalhadores desempregados, 18% de taxa de desemprego. Desses 1 milhão e 800, aproximadamente, quase 400 mil desistiram de procurar emprego, porque não encontram. Do 1 milhão e 400 mil, que ainda continua tentando, 44% estão desempregados há um ano. 19% estão desempregados entre um e dois anos. E 29% há mais de dois anos. Buscam emprego, não encontram, mesmo aceitando, receber salários menores do que recebiam. Mesmo aceitando se submeter às regras da reforma trabalhista que destruiu as relações capital-trabalho e os direitos da classe trabalhadora. Há muitos não resta outra alternativa a não ser o trabalho informal ou a economia informal. Esta é a realidade dos fatos. Por mais que a mídia tente vender, em apoio ao governo golpista, de que a situação brasileira melhorou, que a inflação está controlada, que saímos da recessão, os fatos, a realidade, atropela a tentativa de iludir o povo brasileiro que eles vêm tentando fazer, seja via publicidade ou seja pela boa vontade daqueles que apoiam as políticas golpistas. Parabéns. 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 Parabéns.